Olá, seja muito bem-vindo ao canal Modelagem e Costura Objetiva. Hoje eu tô trazendo pra vocês o vídeo, né, de modelagem, corte e costura da blusinha vermelha, que é a terceira da enquete que a gente tinha feito, né, nós, afinal, resolvemos fazer os três modelos. Como é uma blusa bem mais simples, muito mais fácil, deu pra gente colocar o vídeo de modelagem, corte e costura, tudo num vídeo só. Então vai ser hoje esse vídeo inteiro, tá certo? E lembrando que ontem, né, segunda-feira, saiu o terceiro modelo do Passa a Passa MCO, a nossa revista semanal. Cada semana tem um modelo diferente pra você acompanhar, né, e imprimir e fazer a sua coleção, tá certo? É só você clicar, na descrição do vídeo tem o link do site, aqui também tem os cards, tem o link pro site. é modelagemcosturoobjetiva.com Então você acessa lá e vai ter os modelos pra você baixar, imprimir e colecionar, tá certo? Então a blusinha que eu tô fazendo é essa que apareceu aqui, né, e vai aparecer tudo modelagem, corte e costura. Vamos lá assistir o vídeo? Bom, então vamos fazer a blusinha, é muito fácil. Eu já tô aqui com a minha base objetiva copiada, frente e costa, que é o que nós vamos gastar. Copiei ela até a linha de quadris. A base é a orientação pra gente em tudo. A gente tem a linha de busto, né, tem a pence, tem tudo, e todas as informações que a gente precisa pra roupa ficar certinha. Então todas as roupas que eu vou fazer, eu utilizo a base. Pra você ter a sua base, na descrição do vídeo eu deixo os links pra você ter a base objetiva, que você pode baixar, imprimir, colar. Tem o tamanho 36 até o 52, eu disponibilizo gratuitamente aqui no canal, né, no meu site. Ou então você pode fazer só com medida, porque tem o link também pra você, se você não quer a base pronta, você quer fazer com suas medidas, você pode fazer também, tem o link na descrição do vídeo. Então você vai ter sua base, que é essa aqui, e a gente vai trabalhar com ela. É muito simples quando você já tem sua base. O que eu vou fazer? Em primeiro lugar, eu vou olhar aqui na parte da frente, né, vou medir no corpo, da gotinha do ombro aqui, ó. Eu vou medir o tamanho que eu quero. Eu, no caso aqui, vou colocá-la com 60cm, porque ela tá sendo usada pra dentro da calça ou da saia, né? Então, eu vou colocar ela com 60cm. Fica aqui a linha de cintura, vai dar um espaçozinho pra cruzar e um outro espaçozinho pra ficar prendendo dentro da roupa, tá? Eu tô colocando aqui com 60cm, você mede no seu corpo, da pontinha aqui, até onde você quer. Então, aqui, é a minha base até no quadril, eu tô tirando, eu vou tirar 3cm. Eu vou marcar aqui 3cm, porque é o tanto que sobrou aqui, né, eu medi deu até aqui, certo? Então, eu vou tirar, eu mexo o tanto que eu vou tirar, que é mais fácil, porque eu vou tirar na frente e nas costas o mesmo tanto, olha. Agora, tirei 3cm na frente e 3cm nas costas da linha de quadril. Copiei até na frente de quadril, tirei 3cm, que é o tamanho que eu vou querer fazer a minha blusa. Agora é o seguinte. Marquei aqui já. A blusa é soltinha, eu não vou precisar dessas pences, nem da pence da frente, nem da pence das costas. Eu vou ignorar essa pence, se você não quiser, não precisa nem copiar essa pence aqui, porque não tem necessidade, tá bom? Agora, eu vou tirar aqui no decote, o tanto que eu quero tirar. Lá, me parece ser uns 2cm, que baixou aqui. Eu vou tirar aqui no meiozinho mesmo, no meio da frente, eu vou tirar 1,5cm. E aqui, olha, eu vou marcar. Essa quantidade você pode marcar no corpo. Eu marquei ali na minha boneca, tá dando mais ou menos uns 14cm de decote, tá? Que eu marquei lá. Aqui eu tô colocando 7, por quê? Porque eu tô fazendo só a metade, né, no molde. Então, essa partezinha aqui, que vamos ver se é o franzido, eu tô querendo, eu vou fazer ela com 14cm. Então, eu medi 7cm aqui com a minha fita, olha. E aqui, eu marquei 2cm, tá? Eu vou abaixar 2cm, que eu vou ligar de novo aqui essa parte. Ela é um pouquinho curva, mas levemente curva. Você pode observar que ela não é muito curva, não, tá? Eu vou colocar aqui levemente curva. Essa partezinha aqui, que é onde vai franzir. Essa partezinha aqui vai franzir. Dessa parte aqui, eu vou descer pra cava. Vocês podem ver que a cava dela é bem baixa. Eu não gosto muito de abaixar na cava, mas o modelo lá, tá mais baixo. Então, eu vou abaixar aqui 1,5cm. E eu vou ligar levemente curva, porque vocês podem observar lá no modelo, que ela não tem muita curva, não. Geralmente, eu gosto de deixar essa curvinha aqui. Mas vocês podem observar lá que ela é bem caladinha, né? Então, eu vou baixar aqui na cava. Veja que essa parte aqui, ó, que é onde fica mais perto do busto, ela tá ficando mais ou menos no mesmo lugar. Eu tô abaixando ela só aqui na lateral. Olha só. Tô abaixando aqui na lateral. E aqui ela ficou praticamente no mesmo lugar, tá? Agora, eu vou ver a questão da largura. A blusa é toda soltinha. Vocês podem ver que na lateral, na cintura, ela até sobra. Então, eu vou dar aqui uma folga de 1cm no quadril. Ela vai ficar com a folga total de 4cm, né, na circunferência. Aqui, eu vou primeiro jogar a pence aqui pro decote, pra gente fazer aquele franzido. Pra depois eu arrumar a lateral dela, tá? Então, primeira coisa, eu vou aqui, vou colocar a régua aqui no vértice da pence e mais ou menos na metade aqui do decote e vou fazer um franzido. Vou abrir aqui pra transferir a pence pra cá, que é onde a gente vai fazer um franzido. Olha, abrir até o vértice. Depois eu venho e fecho a pence e aqui já abriu pra fazer o nosso franzido. Aqui eu colo. Eu transferi a minha pence de busto para o decote, pra fazer o franzido. Agora, eu colo um papel aqui pra repor onde abriu. Olha só, então aqui eu já transferi a minha pence pra cá. Agora, eu vou só dar uma ajeitadinha aqui. Olha, eu pego aqui essa parte e essa e ligo. Vai tirar um pouquinho aqui, tá vendo? Então, aqui já fiz o meu decote. Agora, aqui eu vou cortar, né? Agora, aqui na lateral, eu vou aumentar. Já aumentei aqui um centímetro, não foi? Na linha de quadris. Aqui na parte do busto, a base objetiva, ela tem uma folga de seis centímetros do busto. Quando a gente vai fazer a roupa que tem, que é mais justinho que em cima, eu gosto de tirar aqui um centímetro ou menos de um centímetro. Que as poucas aqui depois a gente pode ajustar, né? Eu vou tirar aqui 0,75, não vou tirar um centímetro não. Só pra ajustar, porque como ela não tem manga, ela pode ficar um pouco larga aqui, por causa dessa folga, dessa folga de vestibilidade. Eu vou ligar de onde eu tirei aqui esse 0,75 até aqui embaixo, fazendo tipo uma patinha. E ela ficou toda soltinha aqui, tá vendo? Na parte da cintura e do quadril. Caso você não goste dela muito reta aqui, você pode dar uma cinturadinha aqui de leve, né? Tem pessoas que não importam, né? Que gostam dela mais soltinha na cintura. Se você não gosta, você pode entrar um pouquinho aqui, tá? Fazer esse pinelo, ó. Mas é de leve, porque a blusa é soltinha e se você ajustar ela muito na cintura, depois você não consegue vestir. Você tem que colocar a zípera. Então, eu vou colocar, olha, tá vendo? E levemente aqui uma ajustada, só pra não ficar muito solta na cintura, olha, bem levezinho, tá vendo? Aqui. Corta a cava. E tá pronto. Aqui agora é franzir. Aqui, tecido dobrado. Frente. Uma vez tecido. E aqui é o fio. Essa linha do meio aqui, ó. Do meio da pence é o nosso fio. Aqui é o comprimento. Você já pode deixar a barra. Se você quer fazer bainha de noivo, ou bainha de pé de máquina, o que você quiser fazer, já pode deixar a barra. É só cortar. Agora, na parte das costas, eu vou fazer também o decote que eu quero. Lá na foto não tem o decote, né? Não tem o decote aqui mostrando aqui, mas eu imagino que ele deve ser mais ou menos parecido. Então, eu vou baixar aqui, dois centímetros. Vou colocar ele aqui com o mesmo tamanho da frente, que foi 14 centímetros. Vou colocar aqui, dois centímetros também, igual eu fiz lá. Agora, é o seguinte. Quando a gente faz ele mais pertinho do pescoço, assim, a gente tem que deixar uma gotinha aqui atrás, né? Então, eu vou ter que deixar uma gotinha aqui de pelo menos uns dez centímetros, pra poder passar na cabeça, tá? Vou deixar uma gotinha aqui. E aqui também eu vou ligar ali. Agora, só o que eu vou fazer? Eu vou marcar aqui o mesmo tanto. Olha, eu tô colocando a linha de cintura, tá vendo? Alinhei aqui, ó, linha de cintura com linha de cintura. Pra eu ver o tanto que eu vou abaixar aqui na minha parte das costas. Você pode também, ó, você lembra que eu abaixei aqui um centímetro e meio? Só que você pode marcar aqui um centímetro e meio, que foi o mesmo que eu desci lá na parte da frente. E você vai entrar aqui também, 0,75, que foi o tanto que eu entrei na parte, né, aqui no busto, pra tirar um pouco da folga de vestibilidade. E aí eu vou ligar aqui, também, não muito curvo. E fiz a cava das costas. Agora eu vou utilizar aqui, ó, a mesma linha de cintura pra eu marcar a lateral, mesmo, pra as laterais ficarem iguais. Olha, alinho, linha de cintura com linha de cintura. Olha aqui onde que eu já marquei. E aqui também no quadril, eu marquei um centímetro pra fora, né, olha. Um centímetro e eu venho e faço a parte das costas do mesmo jeito. Que vai dar certinho, tá vendo que soltou mais aqui, ó. Entrou um pouquinho no busto, pra ficar mais certinho no busto. E soltou aqui no quadril e na cintura, sem soltar demais. Ela ficou a blusa mais soltinha aqui pra baixo e mais certinho no peito, pra não ficar abrindo aqui. Bom, então aqui tá pronto também. É só cortar a parte das costas. Aqui também tem se dobrado. Aqui, olha, na parte da alça, como que a gente vai saber o tanto que a gente vai colocar de alça. Vou pegar a parte que eu cortei aqui da frente. Olha, aqui é a parte das costas, da frente onde eu cortei, tá vendo, olha. Cortei o meu molde. Eu vou anotar aqui o tanto que eu, do ombro até onde eu marquei aqui, que tanto que deu. Olha, o ombro até aqui deu sete centímetros, seis centímetros e meio. Tá vendo a partezinha que eu cortei do ombro? Olha. Aqui é o que eu tirei daqui da lateral e esse aqui é o que eu tirei do ombro, olha. Eu só emendei aqui porque eu já tinha tirado. Olha, seis centímetros e meio que eu tirei aqui do ombro pra cima. Então eu vou anotar essa medida aqui, ó. Seis e meio. E vou fazer a mesma coisa na parte das costas. Três centímetros e meio. Então, seis e meio mais três e meio, já vai dar dez centímetros. Então eu tenho que deixar de alça daqui até atrás, dez centímetros. Então eu vou fazer um biezinho, aí eu tenho que saber também a quantidade do decote sem franzir, tá? Sem franzido. Lembra que eu marquei que foi catorze centímetros? Porque eu marquei sete, né? Aqui lembra que eu marquei sete centímetros? Então o meu decote, no total, a hora que eu franzir, ele tem que dar catorze centímetros. Então, depois de franzir, eu tenho que ficar com catorze centímetros. Depois de franzir. Essas informações são importantes, porque senão depois a gente não vai saber o tanto de franzido que a gente vai colocar, tá? E eu vou fazer uma tirinha, né? Eu vou cortar essa tirinha de acabamento da parte do decote. Não precisa ser no viés, porque aqui não tá muito enviesado. Quando você vai pegar uma parte enviesada, você tem que colocar no viés. Mas nesse caso aqui, ó, que tá bem mais retinho, e vai ser tão... Então, eu vou cortar uma alcinha aqui de dez centímetros só, solta. Então, a gente pode fazer ela numa tira reta. Você pode cortar uma tira reta de três e meio centímetros, pra gente fazer esse acabamento aqui e deixar sobrando a alcinha, tá bom? Então, é só esse molde aqui mesmo. E essa alcinha que a gente vai fazer. A parte das costas, uma vez tecido também. No tecido dobrado, tá certo? Então, tá prontinho o nosso molde. Agora, é só a gente cortar e fazer a parte da costura. Então, agora nós vamos cortar a blusa, né? Eu vou tirar aqui primeiro, como o meu tecido tá bem retinho, olha, esse tecido aqui rasga. Esse aqui é um crepe. É um crepe bem fininho, né? Eu vou tirar aqui primeiro a minha tira de acabamento. No caso aqui, pra fazer a tira do decote, eu vou colocar... Vou tirar uma tira reta mesmo, porque não tem problema, não tem nada enviasado, né? Eu posso fazer ela reta mesmo. Então, eu vou tirar aqui, ó, três e meio. Vou marcar três e meio e vou cortar essa tira. É o meu acabamento do decote. Agora, eu vou só dobrar o meu tecido aqui pra tirar frente e costas. Eu vou alinhar ele aqui embaixo, onde tá rasgado, né? Que o rasgado ajuda bem a gente a saber o fio certo. Olha, eu vou fazer isso aqui. Vou cortar a parte das costas. Aliás, a parte da frente aqui. Alinho ele aqui direitinho aqui embaixo. Coloco pedras e corto. Depois, eu vou dobrar novamente, né? Depois que eu cortar essa parte aqui, eu vou dobrar novamente aqui pra cortar a parte da frente. Ou eu posso pegar do outro lado também, não tem problema. Tá? Eu vou só dobrar aqui e cortar. E cortar, vocês já sabem fazer, né? Então, é isso. Eu vou cortar e depois a gente volta já com a parte da costura. Bem, ali agora, eu tô começando a fazer a bainha das mangas. Eu vou fazer bainha de noiva nas cavas. E eu já vou explicar por quê. Então, em primeiro lugar, eu tô passando uma costura ali pra embeber. Uma costura com ponto grande pra embeber. Porque a cava, como ela tá inclinada, ela tá no viés. Então, eu preciso de passar uma costura com ponto grande e puxar. Por que que eu vou fazer bainha de noiva ali? Pra não ficar um acabamento grosseiro, que é viés, né? E também porque ela não tem aquela partezinha curva. Sabe aquela curvinha da manga? Lembra que na modelagem eu tirei aquela curva? Então, assim, quando a gente tá fazendo uma cava que ela faz um V, né? Na lateral, dá pra gente fazer bainha. Mas quando é uma cava curva, não dá. Então, ali eu passei a costura primeiro. E puxei o fio da bobina pra poder dar uma embebida. Tá vendo que eu tô puxando ali? Eu passei nas quatro partes, né? Na cava da frente, na cava das costas. Nas quatro partes de cavas. Passei a costura primeiro, pra depois eu puxar, embeber e pra começar a fazer bainha. Por que? Se eu só fizer a bainha ali, ela vai ficar toda folgada, né? Na cava. E não é isso que eu quero. Eu quero uma cava justinha. Então, eu tô embebendo primeiro. Lembrando que só tô fazendo a bainha porque ali é inclinado, ele não tem curva. Eu vejo muitas pessoas me mandando fotos de acabamento. e falo, não consigo fazer acabamento, eu tô fazendo bainha na cava, no decote. Não dá certo, né? Porque a parte é curva, então a parte de dentro fica menor. Não dá certo. Só dá certo nesse caso aí, quando a cava é reta, né? Ela é só inclinada, reta, ela não tem curva. Então, eu tô fazendo por isso. E, no caso, eu tô fazendo a bainha de noiva, porque ela é bem fininha. E tô fazendo com as laterais abertas. Você não consegue também fechar as laterais e fazer, não. Então, você tem que fazer com as laterais abertas. Ali, agora, já embebi as quatro partes, né? Tá todo com costura passada e já foi embebido. Agora, eu vou fazer a bainha de noiva. Eu vou fazer só de uma partezinha ali. Tem um vídeo que eu vou deixar aqui nos cards, né? E na descrição do vídeo também, vou deixar o vídeo de como você fazer a bainha. É tudo completo, tudo certinho, como que você faz a bainha de noiva, detalhadamente. Então, ali agora eu tô passando a primeira costura com o ponto número dois. E aí, lembrando que eu vou fazer primeiro pra depois fechar as laterais, tá? Você, se você fechar as laterais, você não consegue fazer a bainha, porque fica aquela parte do V, né? Na lateral, então, você não consegue fazer. Agora, eu vou refilar aquela parte ali que sobrou, depois da costura que eu fiz. Vou refilar pra poder fazer a segunda costura. Ali eu vou cortando bem pertinho da primeira costura que eu fiz. Agora, eu vou passar a segunda costura. Eu gosto de deixar esse pedacinho de linha pra eu segurar, né? E que é a hora que a gente começa a costura, o ponto costuma agarrar um pouquinho. Então, a gente puxa ali na costura. Então, ali agora é só passando a segunda costura. E eu vou fazer esse mesmo processo nas quatro partes das cavas. Tudo aberto, né? Vou fazer nas quatro partes. Olha só, ali ela não tem aquela partezinha arredondadinha da cava. Se tivesse, não tinha jeito de eu fazer bainha, tá? 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 A lisa tá pronta. Vou fazer o mesmo processo nas outras cavas, nas outras partes. Agora, ali eu vou fazer a gotinha das costas. Eu peguei uma tira reta, né? E a mesma tira que eu tinha tirado pra fazer o decote. Ela ficou grande. Vai dar pra eu poder fazer a parte ali também da gota. Eu tô pregando o viésinho, né? A tira reta não é viés. A tira reta que eu rasguei lá do tecido. E tô pregando ela ali. Tá vendo que eu abri ali onde que é a partezinha, o finalzinho dela. Eu abri e continuo pregando ali do mesmo jeito a tirinha. Largura de um pezinho de máquina. Vou ali onde que é o meiozinho dela mesmo. Eu vou abrindo e pregando a minha tira reta. Isso aí você vai pregar. A tira vai ficar do lado avesso, né? Do lado avesso, você vai colocar a tirinha do lado avesso da gota. Ali agora já é o direito. Você vira pro direito. E você vai dobrando essa tira. Deixando a costura lá dentro. Como se fosse um viésinho mesmo, né? Só que a tira tá no reto. E você vai fazendo o acabamento ali, olha. Dobrando a tirinha. E deixando a costura lá dentro da tira. Ela vai ficar aparecendo ali por fora. Olha, eu vou dobrando, ajeitando ali de modo que a costura fica ali dentro. Dentro da tirinha. A costura que a gente fez agora. E fica o acabamento bonitinho. Olha, ali é a partezinha lá do meio da gota, né? Que fica onde que a gente termina. Então, a gente tem que dar uma ajeitadinha ali, olha. Dobrando, ajeitando. Pra conseguir ficar bem bonitinho. A gente continua pregando ela reta mesmo. Depois é o que a gente vai fazer. Eu vou ensinar como que a gente faz ali pra ficar um vezinho bonitinho. E ali eu vou dobrando, escondendo a costura dentro da tira. Prontinho. Agora eu marco o meio certinho. Olha só, eu marco o meio, né? E vou fazer esse acabamentozinho aí. Eu vou fazer do lado de dentro, tá? Esse aí é pelo avesso. Eu marco o meio. Olha, dobro direitinho. Marco o meizinho certinho. E aí, eu venho e faço ali. Eu tô só acertando o viés. Eu venho ali no meizinho certinho. E faço uma costurinha ali, tá? Pra tirar essa partezinha que tá maior ali, olha. Tá vendo? Em cima, né? Eu vou fazer uma costurinha ali pra diminuir aquela parte de cima. Pra ficar fazendo um vezinho certinho. Olha só. Olha, ele ficou um vezinho certinho e ficou aquela costurinha por dentro. Você tem que tomar cuidado pra costura pegar somente o viés. Porque senão ela fica aparecendo por fora. Tá vendo? Olha, ficou certinho. Agora eu já vou pregar o viésinho. Eu começo... Até o decote ficar com os 14 centímetros que eu tinha programado no começo, né? Aí eu vou ajeitando ali, medindo, conferindo. Até ele ficar no tamanho que eu quero. Olha, eu vou distribuindo o franzido pra ficar do jeito que eu quero, bem distribuído. E vou ajeitando ele até ele ficar com o franzido bem distribuído. E com os 14 centímetros que é a medida que eu tinha estipulado no começo do molde. Depois que eu terminei, eu amarro as pontinhas ali da linha, só pra ela não ficar soltando o franzido. É? Amarro dos dois lados as pontinhas. Pra poder conservar naquela mesma medida que eu estruturei. E agora eu já vou pregar o acabamento do decote. Que não é a viés. É a tira reta, aquela que eu rasguei na hora do corte. Então, ali eu começo pregando a parte das costas. Ali é a gotinha. Onde eu começo é a gotinha. Então, eu venho, prego a parte das costas. Depois eu meço os 10 centímetros. Lembra que lá no molde, eu marquei, anotei no meu molde, né? Que ficava 3,5 atrás e 6,5 na frente. Então, um total de 10. Vai ficar com uma alcinha de 10 centímetros. Então, ali eu vou... Marquei os 10 centímetros, já coloquei a parte da frente. Olha, eu tô distribuindo ela ali, né? Que ela ficou com 14 centímetros. Vou costurar. Observando pra não deixar da prega onde que franziu. Vou fazer a mesma coisa. Marcar mais 10 centímetros. Pra poder pregar a outra parte das costas. Você tem que ter atenção nessa parte aí, tá? Na hora que você for colocar, encaixar a parte das costas ali. Porque a primeira vez que eu fiz, eu coloquei a gota dali. E não é a cava, né? Você tem que ver de forma que ela vai ficar circulando o pescoço. Ali agora, depois que você mede os 10 centímetros, você coloca a parte da cava ali, tá? Olha só, até desmanchei e coloquei de novo aí. Porque na primeira vez que eu fiz, eu coloquei a gota. E aí ela ficou torcida. Então, você coloca ali cava com cava. Cava da frente com cava das costas. E o término ali do viés vai ficar a gota. Aí cuidado pra não torcer. Você tem que alfinetar direitinho. Se for o caso, alfineta no manequim ou aberto, né? Primeiro, pra depois você fazer. Então, pronto ali. Já coloquei o acabamento. Agora, ali já ficou certinho a gotinha. Agora é fazer a azelhazinha. Olha, aí também vou deixar um vídeo pra vocês. Onde eu ensino a fazer o rolote bem fininho, passo a passo e a azelha, tá? Então, se você ver o vídeo ali, você vai aprender como é que faz a azelha. Ali a minha já tá pronta. E eu vou colocar ela ali, ó. Já vou fazer o acabamento do decote, a dobrinha. Tá vendo? Olha, eu vou dobrar duas vezes. E a costura vai ficar ali dentro dessa tirinha que a gente fez de acabamento. Eu vou colocar a azelha ali e vou prender. Olha, eu coloquei o pezinho da azelha ali. Eu já medi ela, se ela deu certo no botão, né? E ali eu vou fazer uma costurinha prendendo a azelha ali dentro desse acabamento. Prontinho ali. Eu vou fazer uma costurinha prendendo a azelha ali dentro. Prontinho. Agora, eu tô alinhavando essa parte aí pra ficar bem acabadinha. Como ela é muito estreitinha, eu achei difícil de fazer esse acabamento, assim, já direto, sabe? Eu quis fazer ele alinhavado porque eu achei que fica mais fácil depois, na hora que a gente colocar lá debaixo da máquina. Ali alinhavei ali tudo. Olha, eu fui dobrando, né? Alinhavando de forma que a costura vai ficar lá dentro do acabamento. O acabamento vai ficar bem estreitinho, bem bonitinho. Alinhavei ele todinho. Que ficou bem mais fácil na hora de passar a costura. O alinhavo ajuda demais na hora da costura. Olha só. E agora é só passar a costura mesmo. E ficou bem fininho, bem delicado, bem bonito. Ali agora eu só vou ajeitando algum pedacinho ali, mas ela tá toda alinhavada. Ficou bem mais fácil, olha. Ali é só dobrar mesmo, né? E alinhavar, depois passar a costura. Ali também eu fiz o acabamento direitinho, eu joguei pra dentro. Só fazendo o restinho ali, o acabamentozinho do final. E tá pronta a parte do decote. Agora é só desmanchar o alinhavo, ali pregar o botão, né? Nessa parte aí. E tá tudo certo. Ali já tá tudo pronto. Agora são as laterais. Eu vou fechar as laterais. Você vai fechar, overlocar. E deixa um pedacinho de costura na lateral. Um pedacinho de costura de overlock e faz o acabamentozinho à mão. Ou então faz o acabamentozinho igual eu ensinei no vídeo anterior da blusa de lastex. Porque quando você termina a costura de overlock, só corta a linha dela, ela fica soltando, desfiando. Então, ou você dá uns pontinhos à mão pra ficar bem bonitinho. Ou você faz igual foi o vídeo anterior. Porque senão, se você só corta, ela fica desfiando. E ali a barra, você pode fazer a barra, bainha de noivo, conforme eu ensinei ali já, né? Ou você pode fazer o pezinho de máquina. Mas vai combinar mais aí, já que a cava é com bainha de noivo, vai combinar a bainha de noivo embaixo. Espero que vocês tenham gostado da blusa. Vou mostrar agora como que ela ficou depois de pronta. Olha só como ficou linda a nossa blusinha. Ficou muito parecida com a original. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aí pra mim. Se inscreve no canal se você não foi inscrito ainda. Então, até o próximo vídeo. Se inscreve no canal.